Olá, estamos de volta com Ciência e Existência e conversamos hoje sobre o Observatório Sustentável da UESO, a Universidade Estadual da Zona Oeste do Rio. Renata e Luanda, a gente falou um pouquinho no primeiro bloco, acho que foi até uma resposta da Renata, sobre o Brasil ser tão rico em recursos, a gente ter essa biodiversidade abundante, tantos recursos. No entanto, tenho a impressão que ainda são poucas iniciativas, como por exemplo, da energia solar, da energia eólica. Na opinião de vocês, o que falta para o país abraçar mais essa agenda da energia limpa? Fernanda, a gente tem de fato uma dificuldade de absorver isso, porque a nossa economia é pautada nos commodities de petróleo, então culturalmente isso é nosso. A gente teve em 1970, por exemplo, um programa do Proal, que veio com um incentivo incrível para a produção de bioetanol e que desandou, porque veio aí a gasolina, vem os mercados externos, a gente tem uma grande dependência do mercado externo, das tecnologias externas, a gente vê isso, por exemplo, agora na Covid. Então, a gente tem mais de 700 bilhões de dólares de produto biossustentável, de produto da Química Verde, é um valor estimado desses produtos até 2040. Então, o empresário precisa entender que ele vai ganhar dinheiro, ele precisa investir para ter energia eólica, para ter biocombustível, é preciso um investimento caro, mas o retorno é muito maior, então a gente precisa arriscar um pouco. Eu, como professor de empreendedorismo, falo que o empresário brasileiro não arrisca tanto, porque é por uma série de coisas que também entram em outra discussão, mas a gente precisa arriscar. Então, quando a gente vê, por exemplo, a Alemanha ganhando muito dinheiro reciclando lixo, fazendo produtos com reciclagem, a gente tem aqui os aterros, que já eram para ter acabado, mas não acabou porque tem muito espaço. Na Alemanha você não dá para fazer um aterro sanitário, porque você pega um centro da cidade, centro de Frankfurt, e isso não vai acontecer. Então, em países que a gente tem uma demanda muito grande por espaço, você investe muito em tecnologia. Eu acho que falta um investimento, claro, e falta uma facilitação de políticas públicas para isso. Claro que o empresário, se tiver uma política pública com esse foco, isso vai acontecer, que é o que aconteceu, por exemplo, na Coreia. Na Coreia, 10 anos atrás, todo mundo teve que fazer biotecnologia. Todo mundo. Então, houve um investimento sério do governo para fazer biotecnologia. E aí, hoje, todo mundo faz biotecnologia, mesmo quem não fazia, mesmo quem era padeiro, começou a fazer pão com biotecnologia. Então, é uma conversa entre, claro, o governo, mas também os empresários nesse sentido de arriscar. E acho que a gente perde muita coisa, porque a gente tem aí, como eu falei, muito material para trazer produtos, para trazer esses produtos verdes, porque vai dar um retorno lá na frente, com certeza. Em relação a essa questão do empresariado que você colocou, de apostar numa tecnologia que é cara, mas que vai ter frutos lá na frente, existe algum tipo de apoio, incentivo, políticas públicas para que eles façam uma adaptação a essas tecnologias mais sustentáveis? Existe muito pouco. Existe uma legislação aí, que é o Brasil, até pouco tempo atrás, tinha uma das melhores legislações ambientais de criar novos produtos, porque impõe-se pela legislação, mas a gente não tem aí um suporte de política pública muito atuante. A gente acabou de, ontem, eu soube que foi lançada uma política pública para a biotecnologia do governo federal, me deixou super feliz, o professor Dario, nosso vice-reitor, me mandou esse e-mail. A gente teve o Proalco, que foi uma política pública lá em 1970, e a gente tem, eu fiz até um trabalho agora para o Sebrae, mostrando isso, o que é que falta para a gente, de fato, deslanchar. Então, falta, e a gente achou gaps tecnológicos, que as universidades têm, mas as empresas não têm, e também os empresários que a gente conversou, falaram que falta também incentivo do governo, política pública e etc. Acho que não temos, não temos como gostaríamos de ter ou como a gente deveria ter. Na área de tributação também, você acha que falta ali um olhar mais preciso, né, sobre essa questão do, talvez do maquinário, enfim, o que é necessário para uma indústria se adaptar? Eu acho que a gente, isso é um problema claro, e eu acho que a gente podia fazer os maquinários, né, mas não tem incentivo para isso, a gente tem essa coisa da importação, que a gente sabe que isso também é um problema, a gente tem as indústrias, a gente está num processo de desindustrialização, que não pode acontecer, né, na verdade, a gente precisa se reindustrializar cada vez mais para mais uma indústria competitiva. Uma indústria de commodity, que vende café, soja e petróleo, não é mais uma indústria de inovação, uma indústria do novo século, do novo milênio, do novo normal que seja, né, a gente tem que entender que o mundo mudou e a gente tem que acompanhar isso. Então, falta, assim, uma junção cultural, né, do país, para que, porque a gente tem muita coisa acontecendo, muita gente fazendo, mas falta, de fato, um investimento nacional para que isso vá para frente, né. As universidades estão aí e a gente precisa colocar isso das universidades para fora a favor da nossa sociedade, da nossa economia. Obrigada, Renata. Luanda, eu queria te ouvir sobre o teu projeto, né, de incluir a UESO numa agenda de sustentabilidade e aí atingindo as 17 metas de desenvolvimento da ONU para 2030. Pode explicar isso para a gente, como é que você pretende fazer isso, por favor? Sim, claro. É, trata-se de um projeto de extensão, né, também financiado pela Taperge, que fala da popularização, né, difusão da ciência. É, a sociedade civil, né, ela muitas vezes enxerga, né, a população em geral enxerga a universidade distante dela. Então, esse projeto vem com uma mensagem de aproximar, de aproximar a universidade das pessoas, do povo, né, da sociedade, sobretudo aquela que está mais próxima a ela. Então, e que é um dos meus maiores objetivos, né, da sociedade local nos demandar ainda mais, né, e para isso ela precisa conhecer a gente. Então, o projeto Visa, ele tem um título, né, próximo de, é, o papel, né, da humanização, né, local, pontual, para o impacto global. O que é que eu quero dizer com isso? É levar as escolas aos quilombos, né, locais, aos grupos, aos, 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 pelos grupos, né, aqui da Zona Oeste, apresentar, por exemplo, os nossos, as nossas ações e trazê-los para uma reflexão, né, de que às vezes a gente apresenta a ciência e as pessoas não conseguem se enxergar fazendo nada, achar muito distante, achar muito distante. Então, quando a gente consegue chegar até eles e trazer assim, olha, você sabia que existem 17 objetivos de desenvolvimento sustentável? Onde é que a universidade se encontra? Aí a gente aponta os projetos, né, que estão vinculados a cada um ou alguns objetivos, né, e aí pergunta para os estudantes, né, para as pessoas daqueles grupos, será onde é que você pode hoje, né, que papel, né, o que você já faz hoje e vamos identificar, através das tecnologias, isso é um tipo de tecnologia social, né, identificar que ação que eu já faço hoje sustentável, o que é que eu faço? Como é que eu posso ainda intensificar essa minha ação sustentável? Qual é, que objetivo, né, qual desses, qual ou quais objetivo, né, desses 17 ODS que é a minha cara? É a minha cara, é a cara da minha família, é a cara da minha escola, né, onde que nós vamos fazer? Então, é dar um, é empoderar de verdade, né, na verdade é empoderar as pessoas de que elas já fazem e elas com a orientação da universidade, né, que ela continue incrementando ainda mais as suas ações sustentáveis, né, Então, esse projeto, né, visa não somente apresentar os ODS, mas incluir a sociedade nos ODS, né, empoderando ela de que, olha, eu tenho, eu tenho ação, né, concreta nesses ODS, né, que é a ONU visa para 2030. E, Luanda, como é que esse projeto, ele se dá? Ah, são, tem atividades, tem pesquisa? Fala um pouquinho, assim, como é que ele acontece? Esse projeto, ele foi aprovado em 2019 e a execução dele começaria em 2020 através de visitas, de atividades de design think, de diálogos, atividades em grupos, né, onde se faz diagnóstico, né, daquele grupo, né, a ideia é ir nas escolas, inclusive já tem uma, aliás, uma das escolas, né, candidata, ela chama Escola Municipal Nações Unidas. Eu fiquei muito contente com isso, porque o nome dela, ela fica um bambu, né, ela é muito sugestutiva, né. Muito sugestiva. É, mas a pandemia realmente atrapalhou muito, porque os estudantes, né, de nível fundamental, né, que eram, são aqueles participantes, né, e acabou que nós ainda não conseguimos reunir, mas o objetivo, né, é, o nosso, a nossa metodologia, né, é encontrar e, através de encontros, né, de pequenos grupos, né, trazer essas questões, apresentando os ODSs, identificando, né, a sua, a minha participação, né, de cada pessoa ali, em cada um, e eles vão identificar que já executam alguns daqueles ODSs, né, e aí dizer, conseguirem, né, identificar e escolher para si um ou mais ODSs que dá a cara do meu grupo, a cara da minha escola, né, dentro dos objetivos. Ou seja, é trazer para o âmbito local, né, onde eu estou. Eu mudo onde eu estou. E essa difusão de onde eu estou, eu, tu, ele e todos nós juntos estamos, a gente consegue, né, realizar uma mudança global, né, mas o objetivo é começar do pequeno, né, de um núcleo e atingir o grande. Por isso, começar pelos grupos escolares, né, pelos grupos coletivos, locais, né, pelos quilombos e tudo. Então, o projeto iniciou exatamente com essa, esses contatos. E, como é muito contato e realmente não funcionou, ainda não funcionou, porque a exclusão digital é uma realidade, né, e aí exatamente por isso que o projeto ainda não foi muito, não tem muitos resultados, porque a exclusão digital realmente dificultou muito a execução ainda, né. assim, nesse sentido. Pequenos grupos atendem através dessa forma aqui, né, que nós estamos, né, os adultos, né, mas as crianças mesmo, né, com o meu grande amor, né, assim, né, visão, né, seria eu, é no presencial e ainda está mais difícil, né, fazer dessa forma. Muito bacana, Luanda, mas vamos sair dessa pandemia e torcer para o projeto ir para frente, assim como o da Renata também, que já está aí dando frutos, né, muito bacana. Eu agradeço muito a participação de vocês com explicações e uma aula que vocês deram, muito legal. agradeço muito, agradeço também você que nos acompanhou até aqui, gostou do programa, quer rever, acesse o nosso site. TV Alerj, o canal do povo, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.